Novo lançamento dos morenos! Sabe porquê? Você tira a onda do meu coração Você vê que rola na minha paixão Em suas mãos me sinto como um torneirinho Fico banhoso quando você me faz um carinho Sou dominado e amarrado em teu prazer Eu levo com os amigos quando dizem que eu estou apaixonado Mas vendo os meus olhos vai subir diferente quando eu for te ver Não dá pra negar Eu amo você Não dá pra negar Eu amo você Te amo, te amo demais, meu bem Gostoso é saber que você gosta assim de mim também Te amo, te amo demais, meu bem Gostoso é saber que você gosta assim de mim também Não vou negar Não vou negar Eu faço jus à fama de ser mulherento Mas todo homem um dia tem que encontrar seu tempo E o meu renguinho E o meu renguinho, minha lentilha é São vocês! E o meu renguinho E o meu renguinho E o meu renguinho Fico banhoso quando você me faz um carinho Sou dominado e amarrado em teu prazer Eu levo com os amigos quando dizem que eu estou apaixonado Mas vendo os meus olhos vai subir diferente quando eu for te ver Não dá pra negar Não dá pra negar Eu amo você Não dá pra negar Eu amo você Eu te amo demais Te amo, te amo demais, meu bem Gostoso é saber que você gosta assim de mim também Te amo, te amo, te amo Te amo demais, meu bem Gostoso é saber que você gosta assim de mim também Te amo demais, meu amor Te amo, te amo, demais, meu bem, gostoso é saber que você gosta de mim também. Te amo, te amo, demais, meu bem, gostoso é saber que você gosta de mim. De novo, te amo, te amo, demais, meu bem, gostoso é saber que você gosta de mim também.